Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer atividade de matemática. Nós vamos fazer da página 44 até a página 47. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer estratégias de cálculo com reagrupamento. Essa estratégia de cálculo com reagrupamento nada mais é do que a adição. Então, a Ivete foi num restaurante. Observe as promoções para almoço no restaurante Delícias do Brasil. Então, a Ivete almoçou peixe grelhado e de sobremesa pediu uma fatia de torta de morango. Aqui estão os valores. Ela gastou R$ 29,13. Neste item aqui, ela fez uma adição com material dourado. Então, aqui eu tenho R$ 29,00, aqui eu tenho R$ 13,00. O que ela fez? Ela juntou esse valor todo. As barrinhas equivalem às dezenas e os cubinhos, às unidades. Então, ela juntou, trocou 10 cubinhos por uma barrinha e obteve o valor aqui. E vocês vão colocar aqui. A mesma coisa ela fez com o ábaco. Ela tinha 13 com 29, somou, trocou 10 argolinhas por uma que deu 42. Coloquem aqui. Aqui ela fez o cálculo por decomposição. Então, ela decompôs o 29. Aqui deu 20 mais 9. E o 13. Deu 10 mais 3. 30 mais 12. Ela adicionou, certo? Que deu... Vocês já sabem a resposta, né? Mesma coisa que adição. Aí, ela fez o cálculo também com o algoritmo usual. Então, primeiro, ela adicionou as unidades, 9 mais 3, trocando 10 unidades por uma dezena. Depois, adicionou as dezenas. 1, 2 e 1. Então, quanto que deu aqui também? Ao todo, Ivete gastou reais nesse almoço. Certo? Ó, tá vendo aqui? Que, ó lá, trocou 10 unidades por uma dezena. Depois, vocês vão fazer os enunciados conforme está pedindo. Então, por exemplo, aqui tem um problema, que ele fala sobre o bobó de... Que ele pede pra você colocar o valor do bobó de camarão, de outro pato, da taça de sorvete. E assim por diante. Mais probleminhas. Tá vendo? Mais adição. E o bumerangue. No exercício 4, vocês vão precisar utilizar uma calculadora e seguir os passos. Tá vendo? Então, tem mais probleminhas. Aqui no exercício 6, ele tá falando assim, que João quer comprar um telefone celular e uma máquina fotográfica. Então, aqui tem os modelos e o valor de cada item. Então, vocês vão ter que somar, por exemplo, alfa, que é esse modelo, com luz, que é esse modelo. Alfa e sombra, delta e luz, delta e sombra. E ver quanto que reais, no máximo, João gastará. E no mínimo também. Aí, terminando os exercícios, amanhã pro volta, colocando o gabarito na página da turma, combinado? Pra vocês fazerem a correção. Até amanhã. Um beijo e tchau.